A CIDADE NO BRASIL 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 No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus de pé proclamou em voz alta Se alguém tem sede, venha a mim e beba Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele Pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado Palavra da salvação, glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs No mesmo dia da Páscoa O ressuscitado aparece aos apóstolos medrosos e lhes deseja a paz A paz esteja com vocês É o desejo de plenitude que o Mestre lhes oferece É a primeira boa notícia que recebem E a dádiva por excelência que os auxilia na superação do medo Após uma segunda saudação com o desejo da paz Os discípulos são convidados a dar continuidade à obra do Mestre Por isso são enviados Em seguida é soprada sobre eles o Espírito Santo Trata-se da certeza da presença do ressuscitado E de sua força na missão dos doze Com o sopro do Espírito O ressuscitado renova a ação de Deus Criador Que deu a vida ao ser humano Ser humano criado para viver a paz A reconciliação E a harmonia com os seus semelhantes Com o sopro do Espírito Jesus ressuscitado Impele a sua igreja a sair de si A não ficar trancada entre quatro paredes Mas se lançar ao mundo Superando o medo e o comodismo Com a solenidade de Pentecostes Temos o nascimento da igreja de Jesus Meu caro irmão e irmã Onde você está? Sozinho? Com irmãos e irmãs da mesma fé? Com parentes? Amigos? Conhecidos? Com pessoas com as quais você deve se relacionar de alguma forma? Esteja onde estiver Sinta a brisa do sopro que sai da boca do Senhor Está escrito que ele soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Que isso aconteça hoje com você Comigo Com toda a humanidade Recebam o Espírito E introduzam o perdão em todos os relacionamentos É o dia da nova criação no Espírito A quem vocês perdoarem os pecados Serão perdoados A quem vocês não perdoarem Eles serão retidos Vamos então pelo mundo afora Cheios do Espírito de Deus E introduzamos nele O que é próprio do Espírito O perdão Se soubermos perdoar O pecado irá embora Se não perdoarmos O pecado fica conosco Então é melhor perdoar e perdoar Sempre Não faremos isso com nossas próprias forças Será com a força do Espírito Santo Não sufoquemos, pois, o Espírito Como se lê na primeira leitura da carta aos Tessalonicenses Neste domingo de Pentecostes Nem entristeçamos o Espírito Pelo qual fomos selados para o dia da redenção Como está escrito na carta aos Efésios O mesmo Espírito distribui muitos dons e muitas tarefas para o bem de todos Lembremos-nos de que o grande batismo da humanidade aconteceu quando Jesus morreu na cruz E agora E agora esse mesmo batismo vai acontecendo na vida pessoal de cada um de nós que se aproxima da fonte batismal Nesse sentido o Santo Padre No documento sobre a santidade nos exorta dizendo Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade Deixa que tudo esteja aberto a Deus E para isso opta para Ele Escolhe Deus sem cessar Não desanime Não desanimes porque tens a força do Espírito Santo Para tornar possível a santidade E no fundo este é o fruto do Espírito Santo na tua vida Quando sentires a tentação De te enredares na tua fragilidade Levanta os olhos para o crucificado E diz-lhe Senhor, sou um miserável Mas vós podeis realizar um milagre De me tornar um pouco melhor Na igreja santa E formada por pecadores Encontrarás tudo o que precisas Para crescer rumo à santidade Como uma noiva que se adorna com as suas joias O Senhor comula de dons com a palavra Os sacramentos Os santuários A vida das comunidades O testemunho dos santos E uma beleza multiforme Que deriva do amor do Senhor Hoje, neste dia de Pentecostes A palavra significa 50 50 dias Porque 50 dias depois da Páscoa Celebrando os judeus A festa das semanas das colheitas O Espírito Santo veio Sobre a primeira comunidade cristã Reunida em Jerusalém Ele veio em forma de línguas de fogo Que pousaram sobre as cabeças dos discípulos Sinta agora O calor do fogo do Espírito Que também te invade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus fiel e bom O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Tenham todos um ótimo domingo E bendigamos sempre a Deus Pelos dons que derrama sobre nós Música 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 Música